Na tarde do último domingo, o presidente da sessão eleitoral na Avenida 7 de setembro informou que um carro modelo Fiat Uno estaria estacionado em frente ao local de votação contendo adesivos, bandeira e também santinhos, todos com cunho político e todos na parte externa do carro, caracterizando, portanto, o crime eleitoral. O material foi apreendido e a ocorrência foi realizada, o proprietário, então, do automóvel não foi localizado.